vamos combinar ele é bonito mas o seu nome é longo xiaomi redmi note 13 pro plus porque que a xiaomi inventa de colocar nome tão longo para os seus produtos é quase uma dissertação quase uma tese quase uma redação do enem ninguém se lembra de nome desse ano passado eu até cheguei a gravar vídeos sobre o redmi note 12 pro plus e mencionei esse nome em vários dos vídeos de listas de smartphones que eu publiquei nesse canal de vídeos e eu recomendo que você veja esses vídeos de vez em quando porque você pode encontrar dicas bem interessantes de produtos para você chamar de que aconteceu em um futuro próximo mas eu peço eu insisto xiaomi por favor reduza os nomes dos seus produtos redmi note 13 pro plus é difícil de falar e não guarda na memória de ninguém ninguém se lembra que esse telefone se chama isso mas vamos falar de coisa boa aqui que nem a aracida top term vamos falar das principais características dos pontos que são legais ou não tão legais nesse dispositivo começando pelo seu design acabamento de couro essas cores combinando no branco gelo com verde claro e verde mais claro ainda sensores fotográficos extrábicos que lembram o mickey só que o rato da da disney com uma cabeça muito pequena enfim é um smartphone bonito com um ar descolado um ar juvenil algo que com certeza os mais jovens vão se sentir atraídos pela combinação de cores pela utilização de materiais que são de suposta qualidade mais elevada mas também ele conta com alguns detalhes técnicos bem interessantes que podem atrair aqueles usuários que pedem a melhor relação custo-benefício mais acompanhada também de uma qualidade nas funcionalidades e nas características a alguns pontos de design que foram melhorados foram para deixar o dispositivo um pouco mais premium por exemplo a tela agora conta com proteção Gorilla Glass Victors para evitar que você fique com o smartphone com o vidro arranhado de toda forma e com um painel curvo não é todo mundo que tá colocando o painel curvo em smartphone premium a Samsung por exemplo está querendo abandonar essa prática porque é caro para construir e mais caro ainda na manutenção isso é uma coisa que os usuários precisam pensar muito bem antes de comprar o Redmi Note 13 Pro Plus nome muito complicado para ficar falando durante um vídeo de dez minutos mas vamos lá vamos ver quanto tempo que eu vou aguentar às vezes o barato pode sair caro e eu não tô aqui dizendo que a escolha da Xiaomi é ruim para o modelo mas pense se essa tela quebrar se essa tela dá problema você vai precisar vender o seu rim e se prostituir para idosas ricas e cheias de fogo no rabo para consertar esta tela ou comprar um smartphone novo a boa notícia é que esse dispositivo se propõe a ser premium e não é tão caro assim é na verdade ele custa bem menos do que ele poderia custar se fosse um telefone premium de outra marca mas como eu quero segurar a audiência eu vou falar do preço daqui a pouco já que eu falei nessa tela estamos falando de um display com diagonal de 6.67 polegadas com laterais curvas e brilho de 1800 nits é aqui a Xiaomi dobrou a aposta porque o Redmi Note 12 Pro Plus contava com brilho de 900 nits já era algo ótimo mas essa decisão na Xiaomi tomou para poder deixar esse dispositivo cada vez mais premium e cobrar cada vez mais caro dos mi fans sobre o processador melhor temos o Dimensity 7200 Ultra da MediaTek neste caso não é uma aposta tão ruim quanto parece humanidade vocês podem até achar que os processadores da MediaTek aqueles tops de linha não são tão bons quanto poderiam ser mas neste caso temos uma escolha bem interessante justamente para equacionar a melhor relação custo-benefício esse processador foi fabricado em litografia de 4 nanômetros o que garante um desempenho acima da média para a maioria das atividades o processador está acompanhado com até 18 giga de memória RAM lembrando que são 16 giga físicos mais 2 gigas em modo virtual e com uma bateria de 5.000 miliamperes com suporte até 120 watts de recarga rápida por cabo parabéns Xiaomi o melhor de todos os mundos aqui você tem um processador que é menos gastão que boa parte dos processadores Snapdragon da Qualcomm dentro dessa mesma faixa de preço você tem uma grande quantidade de bateria se bem que em alguns casos os usuários vão demandar a mais do que isso com certeza vai ter gente comprando o telefone daqui para frente com 6.000 miliamperes de bateria e eu prefiro acreditar que essa quantidade enorme de bateria também se dá por conta de uma incompetência do processador mas de qualquer forma vale a pena destacar que essa combinação é bem interessante a recarga rápida vai ser mais rápida por conta da equação velocidade de recarga com o tipo de processador que esse smartphone usa com todas as características técnicas um Android que assim espero esteja mais otimizado né dona xiaomi aliás haviam rumores de que a xiaomi acabaria com a sua interface me e o ai o caminho e como alguns chamam até agora não tem nada confirmado mas a gente fica na torcida para que a xiaomi tenha feito a seleção de casa para otimizar esse software algo que não vem acontecendo com muita frequência nos últimos anos por último mas não menos importante temos que falar do conjunto de câmeras a xiaomi decidiu manter a aposta vencedora do modelo do ano passado onde o sensor principal é o mesmo iso céu hp3 da Samsung com nada menos que 200 megapixels para você tirar aquela foto do lanche os do McDonald's que você come no shopping de sua cidade na praça de alimentação mais precisamente do shopping de sua cidade todo final de semana esse sensor conta com estabilização ótica o que é muito bom para aquelas pessoas que querem fotos mais nítidas e principalmente fotos com registro em movimento e está acompanhado por outros dois sensores que são bem mais modestos um sensor de 8 megapixels para a lente grande angular e um sensor de 2 megapixels para o macro a câmera frontal também tem um sensor de 16 megapixels ou seja crianças dá para concluir que parte dessa aposta da xiaomi nas câmeras tem um pouco de marketing muita gente vai se sentir seduzida e atraída pelo sensor principal de 200 megapixels que deve ser excelente na teoria mas na prática ainda nos deve respostas estamos falando de um hardware que querendo ou não não é um top de linha e que precisa se provar competente e eficiente na parte fotográfica e isso vai ficar para os usuários early adopters que vão responder a essas e outras perguntas sobre o desempenho do dispositivo em diferentes aspectos aí você me pergunta o redmi note de 13 pro plus vale a pena olhando para suas especificações o preço sugerido para a china vale a pena sim modelo com 12 giga de ram e 256 giga de armazenamento custa 257 euros já convertidos já um modelo com 12 giga de ram e 512 giga de armazenamento sai lá fora por 270 euros enquanto que o modelo com 16 giga de ram e 512 giga de armazenamento custa 282 euros lembrando que esses esses valores não são os valores finais para Europa mas mesmo que o preço desses telefones dobre o que não vai acontecer e se eles vierem para o Brasil você colocando todas as taxas de impostos o fator Brasil e toda a palhaçada que virou a importação de smartphones no mercado brasileiro ele ainda pode valer a pena em relação aos seus concorrentes de preço porque ele entrega um pouco mais cobrando um pouco menos por incrível que pareça a xiaomi encontrou uma relação custo-benefício muito interessante no redmi note 13 pro plus eu tenho certeza absoluta que eu falei antes no vídeo o redmi note 12 pro plus porque já são meia-noite 40 e eu estou com sono na hora que eu estou gravando esse vídeo de qualquer forma vamos aguardar pelo lançamento da versão internacional desse dispositivo e por um eventual lançamento dele aqui no Brasil normalmente a DL eletrônicos que é a parceira da xiaomi no mercado brasileiro costuma dar uma enfiada de faca e torcida na hora de colocar aumentar os preços dos produtos da empresa no território brasileiro e quem sabe quem sabe até o final do ano o governo não está como presente a reorganização da cobrança de impostos abaixo de 50 dólares ou até mesmo você dá a sorte de importar esse telefone sem ter cobrança de impostos o que seria um milagre seria a volta de Jesus Cristo na Terra seria um título mundial para o Felipe Massa não terá uma fórmula 1 de 2008 que fez ele perder o campeonato por causa de uma mangueira rompida em Singapura ou por causa de uma turma passagem de Lewis Hamilton na última volta do GP Brasil dito isso vamos aguardar por um milagre para que o redmi note 13 pro plus consiga valer a pena na importação ou que a DL eletrônico seja misericordiosa com os usuários brasileiros e entrega esse esse dispositivo por um preço menos explorador menos capitalista um pouco mais aceitável para nós pobres que mal temos dinheiro para comprar nossa pizza de final de semana que dirá pagar sei lá três mil e quinhentos quatro mil e quinhentos seis mil reais em um smartphone premium não que o redmi note 13 Pro Plus seja o top dos tops mas ele é um intermediário bem interessante para quem quer melhor relação custo-benefício e principalmente puder pegar esse smartphone importado sem precisar se enforcar ou procurar os agiotas